O trabalho é muito, o que eu venho de fazer é um trabalho que tem de ver-se uma percepção A percepção da cor, da imagem, da imagem geral, o que é uma imagem, como é que nós vemos uma imagem, como é que uma imagem se manifesta Quais são os atributos que estão presentes quando nós produzimos uma imagem, no fundo é sobre o seu trabalho O trabalho é sobre percepção Essa é uma ideia que tem sido explorada pelo federal homem da sua trajeta? Não tem sido, digamos que é uma vertente que eu ultimamente tenho andado a trabalhar No princípio, quando comecei a trabalhar com este vídeo, as minhas preocupações estavam mais próximas da utilização dessa imagem Próxima de um contexto do cinema, por exemplo, questões ligadas à narrativa, à narrativa de reuniões Era por aí que eu andava a trabalhar A partir de uma certa altura, eu comecei a desenvolver este filão, se é que se pode dizer assim Mais um filão conhecido mais sobre a questão da imagem Trabalhar a imagem por aqui dentro da própria imagem O que é que a imagem, de facto, tem sido agora o que eu tenho a melhor saber O que é que o interessa nesta exploração da imagem? Nesta limitação até, não é? Exatamente, de compreender o que é uma imagem A questão que tem sido alvo de imensa curiosidade deste centro É como é que a imagem, a imagem artística, a imagem visual que é um curioso artístico se comporta, não é? O que é que ela tem, de facto, interessante no sentido de poder operar, de poder ser visualizado, de poder reconstruir o sujeito? Cada pessoa que vê aquele trabalho reconstrói aquela imagem É isso que me interessa, é esse problema da visualidade Que nós estamos permanentemente a construir O problema da imagem artística é sempre um problema Por um lado da imagem, por um lado do observador barra espectador Portanto, é esta relação que me interessa explorar Como é que se comporta, hipoteticamente, um espectador, um possível espectador Pela determinada imagem e vice-versa É uma embrincabilidade É uma par que está algemado É isso que me interessa explorar Este trabalho é só sobre a cor Tem a ver com essa questão da cor A cor é um elemento Há um senhor chamado Herbert Damisch Que diz uma coisa absolutamente fabulosa Que é, no final do século XIX Nós passamos da geometria da linha Para a geometria da cor Ora bem, o que é isso da geometria da cor? Não é? Nós sabemos o que é a geometria da linha Nós percebemos isso Mas a geometria da cor é um problema Não é? É isso que me interessa O que é a geometria da cor? E eu disse aquilo Ainda num contexto pouco desenvolvido Mas eu percebi a ideia Não é? É isso que me interessa E o que é a geometria da cor? Porque é um conceito curioso É um conceito curioso E é um paradoxo Talvez mesmo É um paradoxo Não é? Como é que a cor pode ter Pode influir essa sentia Do ponto vista da expressão É o que eu estou a tentar descobrir Há coisas que eu já sei Há segredos que eu já descobri Mas não chega ainda para fazer uma dissertação académica Estou rebujado Que reação que espera dos espectadores aqui O público aqui na Os espectadores também Porque se trata demais Do público e dos visitantes aqui na sede do Anos Não espero nada em especial A questão A questão do espectador Essa é uma questão de dádiva Não é? Portanto, isto é um espetáculo pago Quando se paga para ver uma coisa O espectador cria expectativas Que depois se sentam ou não defraudados Ora, os artistas plásticos não trabalham nessa Nessa lógica De espetáculo pago Portanto, as expectativas são idiosincráticas Mas trabalham no campo das questões? Há um debate Que eventualmente se pode fazer à volta dos trabalhos Esse debate pode ser feito com uma acuidade mais assertiva Pode ser feito de forma mais esclarecida Mas também pode ser feito de forma perfeitamente intuitiva De forma perfeitamente casual Não há nenhum barómetro Não há nenhuma máquina que consiga medir a emoção do espectador Não é? E é nesse contexto que o espectador e o artista funcionam Sem rede Nada garante ao artista o excesso do seu trabalho Nada garante ao espectador que não saia fraudado após ter contato com o trabalho Não se pode esperar muita coisa O que é importante é que as coisas sejam feitas E se possa depois falar sobre elas